Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zomboid, né, o Zen Game tá que tá, mas a situação não é boa atualmente, né, o que que eu quero dizer com isso? Bom, Project Zomboid, né, como a maioria de vocês já devem saber, né, é um jogo que os recursos são escassos, né, eles não duram para sempre, então, comida que você vai encontrando, essas coisas, principalmente a comida, né, a água a gente pode até dizer que é infinita, sim, mas a comida não, até mesmo o combustível acaba um dia, né, mas como tem muito combustível, então a gente tecnicamente diz aí que o combustível também é infinito no jogo, mas ele não é. De qualquer forma, a comida acaba muito antes de acabar o combustível, tá, então pra isso o jogo disponibiliza pra gente algumas mecânicas de autossuficiência, que são elas a pescaria, a caça e a coleta, tá, através desses três aqui podemos conseguir uma quantidade razoável de comida em curto tempo, tá, tem também, é claro, né, a agricultura, mas a agricultura ela funciona de uma maneira um pouco diferente, né, porque você só ganha pontos de experiência de agricultura quando você faz a colheita, fazer outras atividades de agricultura não te garante nenhum ponto de experiência, né, e também aumentar o nível na agricultura também não melhora a quantidade de itens que você pega, tal, não, é tipo, é cada nível específico vai dar um bônus específico, eu não vou lembrar agora quais são, faz um tempinho que eu não mexo com a agricultura, mas hoje a gente vai tentar focar no que dá resultados mais rápidos, que é a pescaria, na verdade a coleta dá resultados mais rápidos, só que a coleta é meio aleatório pra vir comida, né, então fica meio complicado aí depender só da coleta pra conseguir comida, mas dá também, tá, em níveis altos aí a coleta aí você consegue pegar muita coisa boa, mas vamos nos ater a pescaria hoje, vamos lá, o que que eu quero aqui, começar aqui, né, vamos pescar com, é, lança, é, inclusive, né, por que que você não pescou até hoje, Marcelo, diversas vezes eu comentei na série, né, que não adianta tentar pescar, é, durante o inverno, né, a chance de pescar é zero, mesmo nos horários, vou deixar o machete aqui, cadê, eu equipei a lança, equipei, eu acho que eu vou fazer mais algumas lances, eu tinha uma faca de caça aqui em algum lugar, deixa eu levar essa rede de pesca também, ué, não pegou? Pega aí, mano, aqui a faca de caça, fazer mais algumas lances, tem uns troncos ali fora, a comida que eu tenho, pra vocês terem ideia atualmente, é isso aqui, ó, aqui, ó, a lata de boloinha, eu vou até abrir já, ai, já vou deixar na mochila, porque eu não sei se eu volto tão cedo assim, porque a gente vai fazer ali, aplicar algumas mecânicas de proteção, né, a gente vai dar uma busadinha ali de algumas mecânicas de proteção, mas sem utilizar nenhum glitch, tá, eu não pretendo utilizar nenhum glitch, né, nessa série não, em termos de, é, os lumbis não conseguirem chegar até mim, tá, eu só, ô, ô, não é pra equipar não, Zé Ruela, aí, perfeito, tô queimado ainda, né, eu acho que isso aqui é o suficiente, vambora, peguei comida, né, tá na mochila, minha mochila tá vazia, já liberei todas as coisas, vambora, Tá, o que acontece, a pesca, de fato, você consegue, ó, o zumbi vindo aqui, que malandro, toma, já que caiu, não vou nem gastar a lança, nossa, que pisada bonita, Mais alguém? Não, já vou concerrar esse tronco aqui, cada um vindo a três de madeira, e eu acho que eu vou fazer mais umas duas lanças, Vou criar mais duas lanças aqui, ó, uma, é, duas, tá bom, acho que três lanças deve ser, a, a pesca não gasta a lança, tá, a pesca não gasta, só tô guardando aqui Algumas lanças, pra se caso, uma situação de emergência aí ocorrer, tem lança guardada, é, como vocês puderam ver, né, nos episódios passados, eu acabei quebrando o machado, né, eu não me atentei ao machado, tem zumbi aqui perto, tem ali embaixo, beleza, é o que eu preciso, já vou aproveitar e levar a panela pra encher, Então, o que acontece, é, eu pretendo fazer uma proteção no local aonde eu vou pescar, só que, deixa eu adicionar aqui combustível, só que, o problema é que eu vou utilizar o carro pra fazer isso, só que o carro não passa pelas árvores, né, então a gente vai fazer um esqueminha ali, né, pra dar passagem pro carro, Inclusive, vai ser o mesmo esquema que eu vou acabar utilizando pra dar passagem pro Franklin também, só que primeiro eu preciso, pelo menos, fazer uma pesca boa aí, pra, pra poder garantir comida aí por algum tempo, porque é, agora a gente vai ficar nesse, nessa, nessa área aqui, algum tempinho, provavelmente, Então, eu preciso estabelecer, pelo menos, uma, uma, uma fonte, é, segura, né, de alimentos, e, como acabou de sair do inverno, então a gente tem um tempão ainda aí, de pesca pela frente, até o próximo inverno, vem cá, gente, aqui, pô, aqui, 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 ó, pode subir a música, aí, garoto, boa, Calma, calma Cada peça de roupa na fogueira dá 15 minutos de, 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 de chama, né, então eu coloquei 4 peças dá uma hora, né, 15 minutos dá hora de jogo, né, de o relógio do jogo Eu acho que aí que vocês tão abrindo, ó Ninguém pisou na fogueira Olha lá, ninguém pisou Que filha da mãe Olha o tiozinho com a mochila ali Às vezes pode ter coisa boa nessas mochilas aí Vamos lá, vamos passar eles por aqui antes que a fogueira apaga Agora sim Agora eu gostei Passa de novo Só o tiozinho da mochila não queimou Vamos embora Então qual que é a minha ideia aqui? A minha ideia é utilizar esse caminho que já tem meio que uma trilha Por aqui em linha reta até o lago E livrar esse caminho de troncos de árvore Que vão travar o carro Muito simples, só botar fogo na árvore Ela vai queimar até virar carvão E quando ela vira carvão, já era Não precisa mais se preocupar que o carro não vai mais travar Ele passa tranquilo por cima dela Aqui o carro passa Aqui o carro passa também Essas árvores aqui não tem problema Aqui, aqui o carro já não passa Tem que tirar essas árvores daqui E o lago já é aqui embaixo Eita, o tanto de zumbi Já vamos aproveitar e já chamar todo mundo O fazendeiro vindo O boiadeiro O fazendeiro é aqui do lado Indo pra cá, pra direita aqui É a fazenda, se não me engano Vem gente Vem, 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 vem Boa Opa, opa E ele também tem que livrar essa área aqui Essas árvores aqui podem me atrapalhar Porque eu quero estacionar o carro bem aqui Ele vai virar tipo um escudo Vamos na manha Vamos na manha Calma Eu não posso me queimar de novo Que eu já tô com o braço queimado E vai demorar mó tempão pra curar isso aí Olha lá, as árvores pegaram fogo aqui Já virou carvão Tentar botar fogo nessas aqui Mas essas aqui eu não me importo Eu quero esse pontinho aqui De pesca Eu quero isso aqui Essa área aqui que eu quero Vamos lá, vamos na manha Deixa eu só trazer o restante dos zumbis Pra não ficar nenhum enchendo meu saco aqui depois Lembrando que o carro não pega fogo, tá? Mas você pega fogo dentro do carro Então toma cuidado aí Quando você for passar em cima de De local que tá pegando fogo Que você pode Se queimar De dentro do carro Certo Aí vamos ver aqui por onde esse carro vai entrar Ele vai vir por aqui, ó Ó, se eu Não consigo passar pela árvore direto O carro também não consegue Tá? Se eu Dou essa Dá essa escurecida na tela Oxe, deixa eu vir por aqui Que não vai dar pra passar ali não Então tem que ficar passando ali Até pegar fogo nas árvores E é a mesma técnica Que a gente vai utilizar Pra limpar o caminho do Franklin Passar aqui mais uma vez Aí, boa Ó, como é que tá a vida dos zumbis aqui É, tá Tá ok Ó, a árvore A árvore mais importante Não pegou fogo ainda Que é essa aqui, ó Ela tá bem no meio do caminho Acho que agora pega Ó, pegou fogo na grama ali do lado dela Um rolezinho por aqui Eu já perdi o horário da pesca da manhã, né Da alvorada Que é as Das quatro da manhã Até as seis da manhã Só que ainda tem o segundo horário De pesca Que, se não me falha a memória É das seis da tarde Às oito da noite Vambora Ó, não pegou fogo na árvore Mais importante Tentar passar aqui de novo, ó Só não posso me arranhar, né Que eu tô sem a jaqueta de couro Eu tô com a jaqueta acolchoada E aí eu posso me arranhar com ela Ela não tem proteção contra arranhão Sério que não vai pegar fogo nessa árvore? Ó lá, acho que agora pega, hein Pegou fogo nos dois Em volta dela Ó lá, pegou Boa Então agora o caminho tá livre Pro carro passar Olha, pela vida desses zumbis Eu acho que eu já posso ir embora Deixa eu ver Beleza Só esperar essa árvore aqui queimar, ó Porque se eu sair da área Ela para de renderizar, né Ó lá, virou carvão Agora eu consigo passar ali direto Tem um zumbi aqui, ó Deixa eu ver um zumbi aqui Beleza, vamos buscar o carro Posso ir correndo Porque quando você tá dirigindo É... Conta como... Passar aqui, né Dá Conta como descanso Né, como se você estivesse descansando Tem dois zumbis aqui Acho que seria interessante eu já Me livrar dos dois, né Vai, mano Boa E também é sempre bom matar zumbis Por aqui por perto Que eu preciso das roupas deles Pra acender a fogueira Beleza Vamos lá Pegar agora o poisezinho E vamos estabelecer nosso local de caça Vacilei Devia ter enchido já O negócio d'água, né Eu acho que minha água tá acabando Ih, será que esse combustível dá? Vai bem na manhinha Pra gastar pouco combustível Vamos lá Só de primeirinha Por aqui Por aqui Tá tranquilo Aqui tá tranquilo Aqui Passa de boa Olha o fogo aí, ó Tem que tomar cuidado Aí tudo queimado O carro passa Certinho Agora aqui Eu vou ter que tomar muito cuidado aqui Porque o carro tem que tá bem encostado Virar aqui, ó Ó, encostou já Aqui Dá uma rézinha aqui Vamos ver se vai dar aqui, ó Não, tem que encostar mais ainda Encosta bem Até quase bater Ah, não acredito Acabou a gasolina Não acredito, mano Tá Deixa eu ver Pior que já tava no esquema Era um pouquinho mais pra frente Tá vendo aqui, ó Não tem Não dá pra passar ali Não dá pra entrar aqui, ó Então já tava certo Já o problema foi que acabou O combustível Putz E agora Combustível Só lá no Franklin, né O que que você tem, fazendeiro Vamos ver Camisete de lenhador Toda arregaçada A bota Tá zerada a bota dele Mas a minha também, tá E lá vem mais um Oxe, errei Ah, é pra lá, tia Visão Tome mais um Ah, de onde vocês estão vindo, mano? Esse morreu Mais um? Ô, louco Eu já ia embora Foi bom que veio o zumbi Que eu tinha esquecido já do De encher o O balde d'água Eu vou ter que ir lá no Franklin Buscar combustível Deixa eu encher aqui a panela grande Fechezei Tenho quanto de água, tá Comer alguma coisa aqui Que já Deixa eu ver aqui Vamos comer Ah, esqueci de pôr aqui A rede de pesca Ainda é 11 da manhã Dá tempo de ir lá no Franklin Buscar o combustível Voltar Colocar no lugar E fazer a pesca da noite Deixa eu só colocar Essa rede de pesca aqui Ela tem que tá no inventário principal Senão não funciona Não dá pra pôr, quer dizer Como é que não funciona Aí, pronto Botar essa água Que eu trouxe aqui Agora pra Pra ferver E já ir limpando Aqui o caminho Quebrou minha Minha lança Bom, eu tenho mais duas Só matar esse cidadão aqui Joga a lança Deixa eu já equipar essa E joga essa aqui fora Não comi nada, né? Deixa eu comer a bolonhas Aí, pronto 11 e meia Deixa eu ir lá buscar O combustível No Franklin Será que eu quero trazer o Franklin, né? Pra trazer ele Eu vou ter que botar fogo lá Nas árvores E é longe pra caramba Deixa eu ver no mapa aqui O Franklin Ele tá Eu tô aqui, ó O Franklin tá aqui, ó O Franklin tá aqui Esse caminho aqui É o caminho Que dá pra passar com ele Né? Que eu tentei passar uma vez Mas Deu ruim Porque aqui no finalzinho Tinha umas árvores Que não deixaram ele passar Acho que eu vou tentar queimar Deixa eu atrair uns zumbis pra cá Comida eu tenho Acabei de trazer É... Água, né? Então tá tranquilo Dá pra... Vamos lá Vamos encher isso aqui De tranqueira Adicionar combustível Acender Tem bastante coisa aqui em volta Pra fazer fogo Bota a panela grande na fogueira Deixa ela descontaminar Rapidinho ela descontamina, ó Olha lá, pronto Agora vamos Encher... Ah, dá pra fazer ensopado já Com essa lata Deixa eu despejar Na garrafa d'água Certo E põe a panela de volta aqui Poderia pôr ela no chão Pra ela já ir enchendo Caso chova, né? Colocar ela no chão Assim, ó Acho que é... Ih, acho que fazendo isso Será que ela pega fogo? Acho que não, né? Deixa ela aí Que ela vai enchendo se chover Deixa eu ir atrás de zumbis aqui Pra levar o caminho do Franklin Que aí já traz ele pra cá Nesse episódio Tem mais? Dois a pouco Deixa eu tirar isso aqui da tela Que tá me atrapalhando Cadê, mano? Seus amigos? Três Mais um ali É bom que também já dá uma limpada Aqui em volta, né? Quatro Acho que cinco tá bom Espero que não tenha apagado o fogo ainda Senão eu tô lascado Deixa eu até tentar Dar uma olhada já lá Apagou Droga Acendei de volta essa bosta Tem roupa por aqui Acho que esses panos aqui Dá pra cada um dar cinco minutos Aqui Adicionar combustível Oita, oito? Quase me ferrei agora, hein? Quase me ferrei Será que não seria legal ir lá buscar o Frank logo de uma vez Sem Fiquei com alguma coisa na mão Que dá pra acender Fiquei com a meia e com a regata Vou dar um pelezinho neles por aqui Tem mais um bi aqui, ó O pop já tira do caminho Acho que dá tempo agora Agora aqui é só acender Ah, meu filho Aí, boa Deu tempo Vocês têm que passar pelo fogo, viu? Ah, só um passou Esse jogo tá Tá de marcação comigo, esse jogo Tô pesado Por que que eu tô pesado? Uma revista comigo Uma lata vazia Ah, tá Fiquei com os itens na mão Com as roupas na mão Aqui, gente Passa pelo fogo Aí, boa Vambora Deixa eu tentar passar um pouco fora aqui, ó Pra eu não botar fogo na minha base Pra cá, gente Tão vindo? Tão vindo Eu até posso botar fogo nessas árvores Toda aqui em linha reta Só que demoraria muito Uma e quarenta Será que dá tempo? Água eu tenho Comida eu tenho Tenho analgésico Calmante Tá tranquilo E é legal se viesse mais zumbis, né? Dando uns gritos aqui, ó Trazer essa galera pra perto de mim E aí já vai livrando a rodovia Eu poderia também Já começar a pensar Em setar umas armadilhas de pássaro, viu? Talvez no próximo episódio A gente vê isso Mas nesse aqui Eu quero pelo menos pescar E agora? Onde que era, hein? Eita, veio todo mundo agora Agora veio gente, hein? Acho que é aqui, não é? Como é que eu vou ver o mapa? Pera aí Que eu vou Só ver se é aqui mesmo Deixa eu dar um Um pinotezinho aqui, ó É ali mesmo É lá mesmo É aqui, ó Já chama todo mundo já Algum lugar aqui Que o Frank, ele travou Aqui, ó É aqui É aqui mesmo Deixa eu tentar usar o andar até aqui Pra eu não Ixi, Maria Agora eu vou botar fogo Na floresta amazônica Os defensores aí De animais e plantas Dos jogos, né? Fica maluco já Acho que isso aqui Já foi o suficiente, né? Porque o Frank, ele travou aqui, ó Foi aqui no finalzinho Que não deu pra passar Faltou uma Por causa de uma árvore Não deu pra passar O único problema é que eu não consigo Passar duas vezes pelo mesmo local, né? Ó, o zumbi aqui, ó Do meu lado, ó E ele não vem, ó Tá vendo? Se eu não desse esse grito aqui, ó Ele ia ficar preso lá dentro Muito cansado Olha aí o tanto de zumbi Que tava preso dentro dessa árvore Então, acho que era isso, viu? Acho que era só isso mesmo Eu já posso ir lá buscar o Franklin Ixi, Maria Tão me cercando aqui Vai Esperar mais árvores Carbonizarem ali Isso aqui tá acabando, né? Isso aqui vai acabar no jogo, né? Esse negócio de asfalto Pegando fogo Deixa eu comer logo Essa lata de batata E aí acabou a minha comida Completamente Bom, eu vou tirar os zumbis daqui Eu acho que era só isso mesmo Mano, melhor não arriscar, né? Deixa eu passar pelo caminho aqui Por onde eu pretendo Vir com o carro Vai aqui, né? Porque foi alguma árvore Por aqui, assim Que o Franklin travou Foi alguma árvore aqui Acho que foi desse ponto aqui Exatamente mesmo Tentar dar um pelezinho por aqui Voltar por aqui Essa árvore aqui, ó Deixa eu tirar ela Vou acabar me arranhando Aí, pegou fogo Boa Na manha, na manha Por aqui eu consegui passar também Mas não custa nada Botar fogo, né? Nessas árvores que nasceram No meio aqui Vai pra lá, bicho feio Opa Sai Eu não posso me queimar Eu tô arriscando pra caramba Aí, pegou fogo Quase Quase pisei Será que é melhor voltar em casa E dormir? Acho que não, né? Quatro da tarde Dá tempo Vai, mano Pega fogo nessas árvores Falta só essa aqui O jogo tá me trollando Vai variar, né? Bota fogo na árvore, fio Aí, pegou em uma Agora falta outra Choveu É bom que vai encher Minha panela d'água lá Às quatro e vinte Eu preciso ir Não vai escurecer Vai ficar uma merda Passar por aqui Vambora 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 Eu consegui passar Com ele por aqui Tranquilo Deixa eu dar só um Pelézinho aqui Nos zumbis que tão Vindo pela frente Aí, ó Isso mesmo Perfeito Boa, mas foi sacanagem Tem acabado o combustível Bem ali no Na beirolinha Era um Um metro pra frente Tava resolvido o problema Tentar atrair agora O máximo de zumbi possível Cadê o Franklin? A gente tem um bloqueiozinho aqui Eu já não lembrava Que tinha Mas tá bom É bom que é uma marcação, né? Depois desses dois carros Pô, eu vou trazer esses zumbis pra cá Cadê o Franklin? Ah, é depois da curva É verdade Aqui é a madeireira, né? Onde A maioria dos jogadores Que Jogam no Nesse Desafio aqui, né? No CDDA Né? O dia de cão Correm pra madeireira O mais rápido possível Pra estabelecer uma base Cadê o Franklin? Pomba Cadê o meu carro, pô? Ah, tá aqui Boa Deixa eu trazer essa galera agora Tirar essa galera Da parte de trás Que eu vou precisar manobrar o carro Tira daqui Vem pra cá Vem pra cá, todo mundo Aqui, ó Tô gritando aqui, ó Vem pra cá, todo mundo Nossa, quanto zumbi aqui Vou perder o horário da pesca, ó Cinco e meia da tarde Perdi Chuva de novo Agora eu vou pinotear Vambora Achei que ia conseguir fazer isso mais rápido Corre Beleza Acelera Manobra Nossa senhora Deixei o pandemônio aqui pra trás Beleza Até que enfim Vou conseguir levar o Franklin De volta pra base Passa por aqui Na manha Por aqui Na manha Vira aqui Nossa, quanto zumbi aqui Por aqui E aqui que eu tenho que entrar Beleza Eu lembro que eu fui até lá na beirolinha, mano Putz Deu uma raiva que eu tive que voltar tudo Engata primeiro e vai Eita, tá pegando fogo ainda Tem que tomar cuidado Oh, não Essa árvore aí Não tava nos planos Aí, passa aqui Sai pra lá Azumbi chato Primeiro é tranquilo Passa por aqui Aí Pomba Me respeita Acelera, acelera Acelera, fio Corta o giro Aê, boa Passou Oxê Esse barulho aí do nada Tá Quer matar do coração, pô Tô dentro do carro de boa Vai, acelera Bom, com o carro se movimentando Os zumbis não conseguem quebrar os vidros Olha o desespero, mano Pra trazer o carro Vai Vai, meu filho Passei De volta pra casa, bebê Vamos Nossa, gastou uma combustível Brabo, hein Tranquilo Faz a voltinha aqui Entra por aqui De boa Entra aqui Droga Vou chamar um monte de zumbi Que não deveria ali Mas eu não vou fazer isso não Vou fazer isso aqui, ó Desliga o carro Desce E vamos finalizar esse episódio Vou abrir aqui Ninguém me viu Certo? Show de bola, galera Tá ótimo Finalizar esse episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri